É a Bia ou é a Tati? É a Tati, é a Tati. Vamos lá pro palco lá, velho. Porque nós estamos falando bosta aqui, os caras querem ver os mano lá. Vamos ver lá os caras que estão no palco. Olha, gente, quem nunca viu o canal dessa mulher aqui e deu aquela esticada na mão? Cala a boca, cala a sua boca. É, velho? Vou até virar pra cá. Vamos voltar ao nível aqui que tá foda. Agora é sobre a vida de vocês como youtubers. Eu tenho certeza que a galera tem muita curiosidade. Ufa! Tava nervado. Eu nunca me cansei da fama. Qual? Pois é. Ah, Lucas, fala sério. Vocês nunca se cansaram? Em nenhum momento? Eu não tenho resposta. Mas tipo assim... Mano, eu não considero fama isso aqui. É um hipotismo falar isso. Porque a gente consegue andar na rua de boa. Famosa é quem, tipo, não consegue, tá ligado? É, Madonna. Madonna é famosa. Mas a galera nunca foi na porta da casa de vocês. Mas ela nunca andou na rua pra você saber? Já. Já. E você deixou a pessoa entrar? Não. Mas você tá... Eu deixo. Você deixa? Olha lá. As minhas leitoras vão lá no meu estúdio, no cantinho do BR. Elas vão... Esses dias elas foram com bolo, assim. Bolo? Bota na boca isso direito. Mas as pessoas descobriram onde você mora? Você divulgou? Não. Na verdade não é onde eu moro. É no local onde eu gravo os vídeos. É um estúdio. Tipo, eu chamo de cantinho. E aí lá as minhas descobrem o endereço. Elas batem. Vão com bolinho. E aí... Quer tudo pegar. Quer tudo pegar. Ainda bem que leva comida, né? É que eu fico com medo. A louca. Mas nem nessa hora você não cansa? Tipo assim, pô gente, deixa eu trabalhar. Não. Eu atento e falo, gente, eu juro, pelo amor de Deus, eu não vou gravar. O Cossiello tá roubando toda a atenção aqui. Não, tá só parado aqui. Vamos pra próxima. Não adianta, cara, querer fazer isso pra que as pessoas achem que o volume é grande. Uuuuh! Mostra! 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 Manda nudes, amor. Esse é assédio, hein? Manda nudes. Vai protestar, garota, olha só. Diz o cara que nunca mandou nudes. Não, eu mando. Ah, tá, desculpa. Olha só, mais uma. Eu nunca traí um namorado. Ah não, cara, vocês são muito puritano. Gente, eu não namoro. Ou vocês tão mentindo pra caralho, né? Cadê a bíblia? Eu nunca. Você tem mó cara de pegador sem medo do que já passou. Você é quietinho. A galera vê nos vídeos, mano. Eu sou, eu sou, eu não sou. Nós não temos que chamar o namorado. Gente, vocês querem me informar? Eu confio no Lucas. Eu quero saber da Alice qual é a história. Qual é a história, Alice? Alice é a única sincera desse local aqui, vocês perceberam, né? Eu só namorei duas vezes, mano. Na verdade, não era bem namorado, mas era um ficante de muito tempo. E aí a gente daí, né? Dava umas voltinhas fora. Mas nada muito, muito... Grave. Eu não era namorado, né? Mesmo assim, mas... Ah, sempre tem essa desculpa. Mas existia uma... É, não. Sempre tem essa desculpa. Uma relação e... Eu já terminei um namoro num dia só pra ficar com outra pessoa. Aí depois voltei. Ah... Sincero... Melhor do que ficar namorando. Melhor do que trair, exatamente. Melhor do que trair. Melhor do que trair. Ué, gostei, ué. Gostei, ué. Boa, isso eu falo a sério. Tô querendo tirar o seu da reta, né, cara? Você faz isso todo dia, deve que tá super apoiando. Não, não, não. Quando eu e o Lucas namoramos, ele nunca me traiu. Ah, que lindo. Que lindo. Que foi escondido, ninguém sabe. Ninguém soube. Ah, então tá. Antes de qualquer chip do YouTube. Ó. Lucas. Eu nunca tomei um pé na bunda. Nossa, demais. O tempo inteiro, né? Todo mundo. Já, já, já. Mas e aí? Não tem como não. Um pé não, foi um coice, né? Vocês guardaram um coice. Senão ninguém cresce. Foi uma voadora. Ninguém deu pé na bunda em você, né, cara? Outro nível. Entendi. Era um murro na cara. Não, mentira. Eu, é porque eu tento muito, né? Eu tentava muito. Então era normal acontecer. Mas é, é aquele negócio. É um sim ou não, não vai mudar nada na sua vida, entendeu? É. É aquela velha história, piegas, de que você tem 50% de chances. É, mas é verdade. Você que tá aí, tem uma mina que você quer pegar, já chega logo. Vai ficar enrolando. Sim ou não, o que que vai acontecer no mínimo? Mas vocês guardam rancor de algum dos namorados? Não. Não vai mudar nada. Vai pra outra. Pega outra pessoa. É assim mesmo, tem que ser. Eu comecei a namorar ganhando um toco, na verdade. O meu namorado hoje foi avisar que o outro amigo dele não queria. Aí eu falei... Aí eu perdei um fora nele na hora e me apaixonei pelo amiguinho e foi assim. Faz assim, linda. Que bonito, cara. Amiga, faz que nem rapper. Faz assim, ó. Faz a louca, faz assim, ó. Isso. Eu tô falando longe. Agora tá ótimo. Faz a melade. Enfim, eu comecei a namorar porque meu namorado foi me avisar que o amigo dele deu um toco. Ah, que massa. Faz a melade. Faz a melade. Faz a melade. Não. Eu quero saber os bafões. Tem algum ex-namorado que vocês, tipo, ou uma mulher que você levou um pé na bunda e agora você passa na frente dele e fala, sou youtuber, amigão. Foda-se você. Super famoso aqui. Ele é youtuber também. Meu ex vivia falando que o youtube não ia dar certo pra mim. Chupa! Parece que o jogo virou. Chupa! Parece que virou, né, amiguinhos? Mas vocês fazem isso ou não? Gente, esse DJ é ótimo. Eu acho que rola um sentimentozinho, né? Esfregar na cara? Olha, agora eu sou famoso. Agora eu tenho um sucesso. Não, nunca esfregui na cara também, não. Eu sou zoado até hoje com algumas pessoas. Faz a melade. Mas aparecem as minas de 1990 querendo... Querendo fazer as paradas agora, né? O meu namorado bloqueia, fez eu bloquear todos os ex. Porque ele diz assim, não, desde não. Porque eles vão olhar e vão ficar olhando e vão dizer Ai, já fiquei com ela, já fiquei com ela. Então eles não querem que eu fique passando a timeline dos caras. Certeza que isso rola, certeza. Agora essa aqui é quente, hein? E eu tenho certeza que vocês vão mentir. Eu nunca fiquei com duas ou mais, tá em caps aqui. Pessoas no mesmo dia. Ah, balada. Tempo inteiro, né? Tô tentando lembrar. Gente, a vida é muito curta. Tô tentando lembrar. Ficou com tantas que nem lembra mais. É porque é muito passado, mano. O moleque me tirou. Não, eu comecei a namorar no sério. Tem tipo uns 6 anos que eu já namoro no sério. O quê? Quantas pessoas você já ficou no máximo? Meu amor, no carnaval foram 25. E eu tava lá na minha tranquila. Eu fui lá, peguei o menino de boa. Falou que ele é gay. Não, não. Só dou o cu. Ai, de boa. Aí eu peguei o menino e a namorada dele tava lá também. Mas ela não viu. Aí depois o ex dela também tava e eu peguei ele também. Ei, você. Ou seja, ela tem karma com gente que eu acho que é enrustida. O cara que tá fazendo isso agora. E aí, o cara da namorada deve tá griladaço. Tipo, agora ela vai descer. O nome dele é Carlos Santana, louco. Vai pular na galera. Ó. Aquele que não tem discernimento de vida. Vai fazer um vlog. Vamos pra próxima, que a próxima é meio... Vai pra um nível mais baixo ainda. Eu nunca... Aqui tá escrito soltei pum, mas soltei pum, soltei pum. Eu nunca peidei e culpei um cachorro. Que? Como? Nunca. Culpar o cachorro? Culpar. Isso, eu nunca entendi cachorro, então eu me fodi. Mas vocês assumem? Quando fedia era eu mesmo. Eu peidei e falo, galera, é isso aí. Você eu sei que assume. Total. Você eu sei. Eu assumo tanta coisa. Mas é. Ontem na van, ele peidou e falou, peidei, galera. Ele avisa, né? Eu aviso porque o meu peido é fedido. Ele tá pedendo, ele avisa. Ele avisa. Tem que avisar. Tem que ter orgulho. O pior coisa é aquela pessoa que fala assim, ai, que cheiro ruim foi a pessoa que peidou. Eu não nego, eu não nego o peido, não. A primeira pessoa que fala que cheiro ruim foi ela que peidou. Certeza. Escreve isso. Tá bem. Então tá. Eu nunca acreditei de verdade em alienígenas. Amiga, por favor. E. Vocês não acreditam? Na minha escola tem um bando. Lógico que não. Menina. Mas e aí, como você começou a acreditar então? Assistindo Ratinho. Ah. Pode crer. Você via o Ratinho, não sei, devia mudar o nome pra ET logo. ETzinho. Ele tinha muitos programas, muitos quadros de ET. Eu lembro que uma vez também ele falou do palhaço da perua branca. Só tinha... Palhaço? Palhaço do quê? A programação do Ratinho era a segunda ET, terça tipo a cabra, quarta palhaço da perua branca. Uma vez eu acabei de assistir, minha mãe falou, compra um negócio pra mim ali no mercado. Mano, eu desci a rua, olhei pra cima uma perua. Corri. Eu corri tanto. Mais tanto. Pessoal, antes que a gente esqueça.